Elvin, o que você achou dessa partida onde o Acafes estava jogando bem e acabou cedendo a vitória para a equipe de Abaré? Cara, eu acho que o futebol é assim, o resultado não é esperado. A gente trabalhou, trabalhou a semana para sair com a vitória, mas não deu. Agora é levantar a cabeça, é só um amistoso. Qual é o que você achou dessa partida onde a equipe de Abaré estava perdendo e reverteu o placar e ganhou o amistoso valendo troféu? Foi um bom jogo, né? Primeiramente agradecer a Deus, a equipe do Tato Parabéns. A gente vem trabalhando aí uma semana toda para jogar essa amistosa. Tomamos a 2x0, aí pelo tempo, com os agentes de vacina e graças a Deus deu a recompensa. O jogo foi bom, a gente conseguiu um bom resultado com tudo aí.